Portal do Corretilho, muito boa noite. Hoje nós levaremos você a uma balada grega. Você já foi numa balada grega? Não? Então fique conosco que nós levaremos você. Um show com a banda Kostak Linneki. E também vamos conhecer um pouco mais da cultura desse povo. O famoso queba-prato. Venha conosco! Vamos ver como que é o aquecimento dessa festa aqui. Vamos ver a parte das bebidas desse pessoal. Olha aqui, olha. Quanta coisa gostosa. Tudo bonitinho aqui. Vamos falar com o meu amigo. Bom Alex, tudo bem? Nós estamos no Portal do Corretilho. Gostaria que se passe para a gente aqui. Um esquema da bebida que a gente prepara, né? Que isso faz para fazer essa bebida gostosa. É que nem as normais. Frutas temos maracujá, morango, limão, abacaxi, kiwi. Aí tem cachaça, vodka, saque. É que nem as normais, né? O pessoal da Grazeira bebe bastante, cara? Bebe mesmo, né? E depois está quebrando tudo, hein? Então, a quebradeira de prada na frente. Já pescou de outro? Não, ainda não. Vamos agora. Nós vamos mostrar para vocês como se usa ou uso. Isso aqui é uma bebida grega, lá da região deles. Está aqui o nosso amigo. Yenes. Yenes. Conta para a gente dessa bebida aí. Como que ela é feita. Então, isso aqui é o uso. Seria a pinga grega, né? Ele é feito destilado de anis, né? E ele é bem forte. E o pessoal costuma tomar assim com gelo, né? E aí quando você coloca a pedra de gelo, um pouquinho de água, né? Para não talhar. Aí ele fica branco. Parece leite. É mesmo. O pessoal quando toma, né? Ah, muda de cor, né? Aí o pessoal faz uma brincadeira. Ah, fazer uma mágica. Coloca um churroso. A pedra de gelo. Interessante. A gente pode mostrar aí como que é essa mágica aí, né? Opa! E o que mais aí? Sobre a comida dos gregueiros. O que que tem de prato gregico? Ah, então aqui a gente tem as tirotas, né? Tirotas. Mostra pra gente como que é feito. Uma espécie de um pastel, é isso? Isso, é um folhado, né? Vechiado. Aí a gente esquenta ele, serve quente, né? A gente gosta de comer frio, então assim vai... Isso. É o cliente, né? Da reforma, né? Aí tem... Tem outras comidas, outros doces, tipo curabie, melomacar. Isso é tudo o que é. Ah, o... O curabie é um... Um biscoito tipo, um biscoito amanteigado com açúcar de cofeteiro em cima. O melomacar é mais... É com mel... É... É mais forte, né? Então assim, cada doce vai variando. Legal. Prazer, muito obrigado por tudo aí. Prazer. Vocês aí um pouco da culinária e das bebidas gregas aqui da balada grega. Portal do Borreti. Agora vamos mostrar pra vocês o que eles estão preparando para mais tarde. Agora vocês estão vendo aqui a mesa, tudo tranquilo. Mas daqui a pouco isso aqui vai bombar, gente. E no final da festa, o que que acontece? Tem o famoso quebrar prato. Olha aqui, no chão, tudo preparado aqui para o famoso quebrar prato. Tá? Mas mesmo assim, né? Dá uma dó de quebrar tudo isso aqui. O pessoal aqui, eles quebram mesmo, tá? Chegam de pilhas, de um, de dois, de dez, o pessoal quebra tudo. Agora nós vamos falar com o Kostak e com a Jamila. O casal dos músicos gregos aqui no Brasil. Kostak é o músico gregos mais famoso aqui no Brasil. Vamos lá? Portal do Borreti. Estamos aqui com o Kostak, o músico mais famoso do Brasil. Quantos anos de carreira que já são? Em carreira, desde mil novecentas e sessenta e um ano. Olha só, o que era assim? No começo. Matei um ano. E essa paixão pela música, como que foi? Você já foi de família? Já eram músicas, são famílias? Você começou a tocar, tudo assim? Não. Minha criança, quando comecei a tocar bandolim, com músicas básicas, lendo partituras, essas coisas. E depois gostei tanto do instrumento. Eu soube só o Juku. Como é que ele chama? O Juku. O Juku. Ele é sido uma guitarra que é uma espécie de... Atualmente, o Hipótipo Kordos parece uma das artilas que é gordura. Pois... E ela é afinada pela família. É o tom mais baixo que ela é que traz. Mas é um instrumento de improviso, de som. E... As músicas que vocês cantam são músicas típicas, 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 típicas. E região da ilha, parte da Macedônia de cima, da ilha de Creta, parte da Grécia. Destaque de um projeto, de um movimento, para te divulgar, assim, alguma coisa? Não, os projetos a gente fica tocando pela harmonia. Tem as festas, inclusive, que são... Tem duas festas por ano que são da coletividade, que são festas cívicas, né? Sim. Então, a gente faz em outubro e em março do vento. Vamos fazer agora... Dia 25 de... A Independência. A Independência da Grécia. O Porto do Ventinho. Agora estamos aqui também na companhia da Jamila, que também faz parte da banda, né? O casal aqui e a banda completa. São vocês dois que mais. Tem o Léo, que ele é contrabaixista. Temos o Stavro, no nome da bateria. E o Yane, que também... O Yane é mais versátil. Ele vai no buzuca, ele vai na bateria. Depende do que ele. O Stavro falou que vocês sabem muito da música grega e tudo mais. O que elas dizem? Quais são as influências delas? As músicas gregas são fantásticas. Elas falam sempre do amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem. Sempre citando o amor ou perdido ou o que está começando. Mas é uma coisa que eu admiro. O que eles usam nos seus exemplos, sabe? A lua... Vou pôr a lua nos seus cabelos. Ou vou pôr o sol pra te aquecer. É fantástico. Uma poesia muito... Muito. Muito poesia. E você começou como era a sua família? Era música? Você entrou de que forma? Engraçado que eu era muito pequeno na época. Quando eu ouvi, desde criança, sempre ouvindo músicas não gregas. Músicas das mais, sabe? Diferentes raças. Aí, inclusive, levou uma vez uma música japonesa que eu nem conhecia, mas ele achou linda e comprou. Então, nós sempre, óperas, clássicos, fomos acostumados com a música. E, de repente, conheci... Este menino... O que é que vocês estão juntos, já? Casados, 39 anos completos. E temos também mais quatro de namoro, vamos dizer assim. Mas eu o conheço desde que ele chegou a 46 anos. Em 67 anos. Em 67 anos. Os filhos também participam com vocês? Adoram. Gostam muito das músicas. A mais nova aqui, quando o casamento é mais nova, não pode faltar um conjunto, né? Dançando e cantando e adoram. Que maravilha. Um casal muito lindo. Gostaríamos de agradecer aqui a palavra de vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Contado com o Retiro. Eu quero que vocês da música grega. Você tá aqui. Tchau. 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 Realmente esse povo é muito alegre, cheio das danças, olha só que coisa mais linda. É isso aí pessoal, muito obrigado por todo o meu retiro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.